Salve galera, Defca Brasil, beleza? Meu nome é João Pedro e o meu nome é Marcos E no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um trabalho de finalização que é muito top mesmo É aquele trabalhinho em Europa que todo mundo quer fazer Sabe quando tu chega no treino e o treinador diz assim Hoje é treino de finalização, aí tu fica animadão Aí chega no trabalho de finalização, é aquela canseira Então, esse aqui não é canseira, esse aqui é um trabalho top demais Que você vai trabalhar aí um driblezinho, vai trabalhar um controle de bola Vai trabalhar um passe, vai receber uma escorada do nosso amigo Banco Acho que vocês devem estar enxergando aí E aí a gente já vai chapar lá naquele gol maravilhoso lá que a gente colocou a rede Deu um trampo danado, entendeu? Você é louco? Tá louco botar a rede ali não é fácil Só deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa aquele sininho das notificações que é muito importante para você Coloca todas ali, né? É, para receber todas as notificações do nosso canal É muito importante mesmo isso Comenta o que você está achando do nosso conteúdo E vamos passar aí sem muita enrolação Primeiro para a montagem do treinamento, que é bem simples A explicaçãozinha é bem rápida aí, bem simplesinha E vamos para o exemplo, que os guris também estão loucos Para meter aquela chapada lá Bora Só aquele barulhinho da rede assim, ó Sabe como é que faz aí? Boa Então vamos passar aqui para a montagem Já a explicação do trabalho E depois vocês ficam com o exemplo Que sempre no exemplo é mais fácil de vocês entenderem, beleza? Então, gurisado Aqui a gente está posicionado do lado esquerdo Para o ataque do gol Se você ficar do lado, né? Posicionando para lá e o gol lá É o lado direito aqui Então você vai posicionar o trabalho aqui Pode também fazer do outro lado, beleza? Mas a gente posiciona um cone E as bolas já ficam por aqui mesmo, certo? Aqui você vai fazer o que? Um trabalhinho de maestria Vou deixar aí nos cards Pelo menos um vídeo De maestria de bola Se você não sabe fazer nenhum exercício aí Vai ficar aí nos cards Mas é bem simples Então vamos supor Você fez a maestria aqui Fez a maestria Pá, pá Pá, pá Fez umas 10, né? E aí você vai sair E logo ali na frente tem 3 cones Que é como se fosse um marcador Então conduzimos a bola até ali Quando você chegou próximo Desses 3 cones A gente vai dar um passe Lá no banco E o banco vai escorar para nós Ok? Porque, né? Você carimbou lá A bola vai voltar, é óbvio Então veja bem aí Para você ter a noção Do espaço do trabalho Então a gente deu um passe lá E recebemos aqui, certo? Então a gente passou por um marcador Como se fosse um lateral aqui Um zagueiro Que desceu ali Para fazer a marcação Então a gente já recebeu Essa carimbada E vamos sair para a finalização Você pode escorar Bater de primeira Ou você pode ainda assim Adiantar a bola E aí meter a chapada Cara, qual que é a maneira Mais fácil de vocês fazerem gol aqui? A chapada ou o arco, né? Você vai tirar o arco Porque o goleiro nunca vai chegar na bola Se você acertar o arco perfeito, beleza? Então treina bastante o arco E a outra finalização Que eu indico vocês a fazerem É finalizar no canto do goleiro Só que aí bater bem mais firme Na bola do que o normal, ok? Aí não adianta você bater Muito fraco aqui Muito jeitinho, né? Que aí possivelmente o goleiro vai buscar Então se você for bater no canto do goleiro Dá uma paulada No lado de lá você pode tirar com mais jeitinho Com aquele finesse shot, né? Pá! Só a chapadinha E está resolvido o problema Vamos passar aí para os exemplos Que fica mais bacana aí O treinamento O treinamento O treinamento O treinamento O treinamento Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.